Luciano, qual papel você vê hoje com maior distorção entre preço e o valor? Eu acho difícil falar um só, porque eles teriam que ser comparativos. É difícil ser comparativo. Um ativo que me chama muita atenção hoje em dia, descontado, descontado, é a Zemp. Eu não vejo o racional para aquela precificação continuamente caindo. O caso da Neo Grid também. Mas a Neo Grid não tem mostrado resultado com tanta consistência e está passando por um momento de mudança interna que difere da Zemp. Mas eu acho que sim, se eu tivesse que citar um que eu estou salivando em cima, é a Zemp. Aquilo dali não faz qualquer sentido. A operação vem reduzindo, vem melhorando a operação agressivamente. Está num setor ali que deve ter uma redução agressiva na competição, dado justamente a pressão desse momento econômico-financeiro, que um grupo como o deles aguenta, o resto não. Tem uma vertente de crescimento através do Popaes que é agressivo também. Então acho que seria a Zemp nesse momento. Obrigado.